WhatsApp, recado do telespectador, DDD3399111443, enche o telão. Oi, Nico, boa tarde. Ó, meu nome é Alice, sou do bairro São Pedro, tudo bem? Tudo jóia, Alice. Hoje, dia 28, é aniversário em dose dupla. Meu pai está completando 38 anos e eu estou completando 11 anos. Manda um abraço pra gente, você é nota mil. E como eles foram acordados hoje? Hã? Parabéns, café. É, vocês não vão trabalhar hoje, nem vão pra escola. Hoje é o dia só de vocês. Toma cá, o pão, o pão tem até uma uva fincada, olha. Olha lá, ô soldado. Hã? Pão sofisticado aí, ó. E esse outro é o que, hein, diretor? Olha lá, macarrão na chapa, tudo deu. Que macarrão? O que é isso aqui, diretor? Isso é um outro tipo de pão, né? É um suquinho, não sei o que, não sei o que. É gostoso acordar assim, né? Não vejo a hora de chegar meu aniversário, dia 19 de outubro. Viu, Nike? Você deixa tudo colorido no estúdio aqui, tá? Surpresa. Faz quanto? Hã? O que é sanduíche? Sanduíche de frango? Então, sanduíche de frango, de preso, tudo, esse traço, tudo, deixa tudo. Aí, eu abri a porta e disse, ah, parabéns. Aí, tipo surpresa. Isso aqui, isso aqui, não, mas até lá eu já esqueci, diretor. Pode fazer de surpresa. Aí, foi assim que eles foram acordados. Mas como é que é o nome do pai dela? Ela não falou o nome do pai dela, não, hein? É o pai da Alice, né? Tá resolvido. É. Parabéns pra vocês. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje, meus parabéns, é para o nosso evangelista Fagner. Que Jesus abençoe e prospere seus caminhos, meu querido. Heber Santiago, deseja paz, prosperidade, vida longa e o som dobrado do Espírito Santo sobre ti. Um abraço a todos do BG. Tá ele aí, o evangelista Fagner. Isso aqui é a tesoura? Não, é só o desenho, né? Ah, achei que cortava o cabelo do que tesourão ali, ó. Aí, não, né? Um beijo pra ele, pro Heber. Oi, Nico, tudo bem? Tô jóia? Já ganhou o presentinho dela lá, ó. Olha eu aqui de novo. Sou a Marciana de Serraria, passando pra desejar uma boa tarde. Que Deus o abençoe sempre. É essa da foto. É a minha filha Franciele. A Franciele é... Nico, ela ama ver você dançando. Então, ela ficou louca hoje, porque eu fiz duas danças fora do espelho, em plena quinta-feira. Paguei as duas sexta-feiras, porque eu não tinha feito nada aí, né? Tô zerado. E amanhã, provavelmente, não deve ter, né? Que é dia de sexta-feira santa, né? Feriado religioso. Ninguém gosta de dança. Ninguém pratica o mal. Ninguém bebe cerveja. Ninguém mexe com droga. Ninguém mata ninguém. Amanhã é um dia diferente. Então, a gente não vai dançar. Entendeu? Agora, se eu abrir o jornal falando que teve homicídio sexta-feira, aí você pode esperar que eu vou dançar pra lá. Pra lá e pra cá. Próxima! Boa tarde, chocolate. Estamos na época da Páscoa, hein? Ué! Tô tentando ligar as coisas aqui, ó. É, Deus é mais. Boa tarde, chocolate. Estamos na época da Páscoa, hein? Manda um balanço aí pra mim. Agora. Olha o Valberto, todo sereleto, velho. O Valberto tá com muita ousadia. O Valberto tá estudando em casa. Como mixa. É impressionante, né? Mostrou um tanto de vídeo. Olha o que eu aprendi aqui, miguinho. Oh! Aí, ó. Manda um balanço aí pra mim. Agora eu estou vendo o BG porque comprei a minha TV. Até que, enfim, tava assistindo pelo celular. Agora tá na TV. Tá dado o recado da Margarete. Obrigado a você que tá com a gente aí na fanpage da TV Leste no Facebook. E você que tá acompanhando na página do DRD. Tamo junto!